Sr. Presidente, também na continuidade do pronunciamento do Adriano, também com imagens da TVL, também queria falar de registrar a prestação de contas que a diretoria do Metropolitano fez a esta casa, nesta manhã, quando apresentou os investimentos realizados até este momento no centro de treinamento do Metropolitano. Nove vereadores estiveram presentes lá, com certeza poucas entidades fazem prestação de contas. E aí, não com dinheiro público, mas com recursos próprios e de empresários, enfim, daqueles que auxiliaram na construção do centro de treinamento do Metropolitano, prestando conta da maneira que se encontra até onde querem chegar, apresentar o projeto também em vídeo. e buscando, precisando de novas parcerias para realmente concluir. Quem sabe o presidente aqui na tribuna falou do Sr. Alcântaro, quem sabe ele assista o vídeo, assista o pronunciamento, de alguma forma, desta casa legislativa, quem sabe ele se emocione e invista no Metropolitano, ou no centro de treinamento do Metropolitano. Mas, o esporte de Blumenau vai bem, Blumenau, o celeiro de atletas, podemos falar como prova disso, o futsal blumenauense, o basquete feminino, mas infelizmente, o grande celeiro de bolonistas que Blumenau possui, não é aproveitado. Tivemos, no último fim de semana, o encerramento do campeonato da Copa das Itopavas de Bolão, 13, 12, 12 equipes participaram, tiveram aí a premiação, aconteceu no domingo, Serrinha foi o grande campeão, já vem sendo campeão há alguns anos, segundo lugar o Independente, terceiro lugar o 10 de outubro, e aí, os Coringas, Concórdia, Cruzeiro, Tatutiba, Boa Esperança, grupo de Bolão Tirolês, Bolão União, do Itopavazinha, o Liberdade, a equipe do Cruzeiro, do Castilho Itopava Alto, e o grupo de Bolão do Pinguim, do Clube de Castilho Estrada Carolina, ficou em 12º lugar. Destaque aí para os braços de ouro, o Anderson Harbach, o braço de prata, Adenor Horburg, e braço de bronze, o Adilson Berling. Com certeza, um grande celeiro que não é aproveitado pela nossa Fundação Municipal. Já apelamos ao presidente em outro momento, e infelizmente, a dificuldade em reconhecer os atletas que também participam, principalmente desta Copa, onde que, se simplesmente fosse utilizado o ranking deste campeonato, com certeza daria para fazer uma boa seleção e classificar Blumenau para os Jogos Abertos de Santa Catarina. Se Blumenau não ficar campeão geral por falta de um troféu, aí dará para nós culparmos o presidente da Fundação por não ter selecionado melhor os comandantes, aqueles que dirigem o Bolão Masculino do nosso município. Atletas, temos de sobra. Ou, veja só, em 4.324 pinos a serem derrubados, teve atletas que deixaram somente 24 pinos em pé. Ou 32, ou 36. O que ficou em décimo lugar, individual, deixou 51 pinos em pé. Ou seja, de 4.324 pinos, Com certeza, 51 é um número... Muito poucos pinos ficaram em pé nessa competição. Isso significa que Blumenau tem condições de ser melhor representado nas disputas ou na classificatória aos Jogos Abertos. É incompreensível que Blumenau não se classificou nessa modalidade para os Jogos Abertos de Itajaí. Realmente, clubes de caça e tiro não é somente o início da Oktoberfest, não é somente a manutenção da cultura, tem lazer, tem esporte, e o Bolão é a modalidade principal dos clubes de caça e tiro. Infelizmente, mais uma vez, o Bolão, que melhor podia ser representado, desta vez, não vai representar Blumenau nos Jogos Abertos de Santa Catarina. O Bolão 23 masculino ficou de fora dessa edição dos Jogos Abertos que acontecem em Itajaí. Mas também quero falar de coisa boa. Por exemplo, a Diretoria de Transporte Coletivo, o seu diretor Laírto, introduziu, para o dia 2 de novembro, uma nova linha de ônibus, onde vai estar levando os passageiros da linha 613, do que faz o Tribest, vai circular através da 470, e vai atender os usuários do transporte coletivo que gostariam de estar visitando o cemitério Jardim da Saudade no dia 2 de novembro. Com certeza, uma linha extra que vai realmente atender um grande número de usuários. Parabéns ao CETERP por esta iniciativa. Também, ainda gostaria de registrar, Sr. Presidente, se eu me conceder mais 30 segundos... Mais um minuto, a Vossa Excelência. Que nesta sexta-feira, até sexta-feira, ou sexta-feira, encerra-se as inscrições, ou reinscrição, ou recadastramento das crianças que precisam garantir a sua vaga nos centros de educação infantil. Então, é importante que os pais realmente se atentem a esta data e que não deixem de comparecer aos CIs do nosso município para rematricular ou para garantir a vaga do seu filho para o próximo ano. Mas, como o Presidente me deu mais 30 segundos, ainda quero falar sobre a presença dos dirigentes da Secretaria de Saúde neste plenário, nesta tarde, onde fizeram, aí apresentaram a prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde do nosso município, do quadrimestre maio-agosto, assim como também o relatório da execução orçamentária do quadrimestre maio-agosto 2014, que realmente foi muito bem demonstrado. Obrigado.